Ah! 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 Para! Vai esmagar a barata! Essa é a ideia! Você não pode esmagar essa barata, tá bom? Ela é especial? Muito especial! Tá legal. Eu vou me arrepender disso, mas por que ela é especial, Donnie? Porque eu a Recopleia ela um capacete com câmera por controle remoto. É, isso explica por que você é especial. Podemos mandar a barata até a TCRI pra espionar os Krang. A câmera deixa a gente ver o que a barata vê. Como é que você lida com aranhas, insetos e tudo mais? Olha, é uma coisa, né? A natureza é linda, o inseto é uma coisa linda. Mas chegou perto de mim, eu quero que morra.